Então, gente, eu não sei nem como começar esse vídeo, sabe? Ah, e sei lá, como eu sempre dividia aqui coisas boas, experiências com vocês, dividia também dicas de muitos produtos e tal, é... eu... Ah, e sei lá, eu achava necessário também vir aqui, por mais que não é um momento muito agradável, né? Mas eu acho que eu devia essa satisfação pra vocês, sabe? E não acabar do nada, e desaparecer, e sumir, enfim. Como eu disse, eu nem sei por onde começar, o que falar muito nesse vídeo, mas... Ah, e sei lá, gente, não tá me fazendo feliz, sabe? Não é uma coisa que tá me agradando mais, tá muito complicado de conseguir inscrito, nem sei se eu vou conseguir chegar... Quer dizer, nem vou mais, né? Mas eu nem sei se eu iria conseguir chegar à minha meta até o final do ano, é complicado mesmo, sabe? Tem muita concorrência, é muita gente gravando vídeo aí também, muita gente que acompanha e não dá o devido valor, sabe? Que não dá like, não comenta, não se inscreve, então... Complicado, você fica se sentindo meio desmotivado, assim... E... É mentira! Gente, será que eu consegui enganar vocês nesse primeiro dia de abril? Ai, coisa mais sem graça, né, Camila? Que eu me lembro, eu nunca fiz pegadinha de primeiro dia meu, porque eu nunca consegui enganar ninguém. Então, por favor, se eu conseguir enganar vocês, me deixem aqui nos comentários, por favor, porque eu vou ficar muito feliz. Me desculpem, tá, por essa brincadeira idiota e sem graça. E agora eu sei que muita gente aí do outro lado já tava chorando, falando, não, Camila, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo menos eu tenho que acreditar, né, eu tenho que me iludir. E é claro que é uma brincadeira, nunca que eu vou desistir disso aqui, eu amo fazer isso aqui. E já que não tem muito conteúdo aqui pra passar pra vocês nesse vídeo, né, que foi só uma zoeira mesmo, queria muito, muito, muito agradecer pelas pessoas que estão aqui, que estão acompanhando o canal, que sempre estão assistindo os vídeos, dando like, e que tem muita gente que me mata no coração com comentários do tipo, eu já dou meu like antes de assistir o vídeo, porque eu sei que eu vou gostar, eu sei que vai ser muito legal, e que nananã... Sério, vocês me enchem com um carinho, assim, tão grande, por mais que tem momentos, assim, difíceis, sabe, que eu olho pro canal e falo, poxa vida, por que que tá caindo desse jeito? Ou por que que não tá, né, melhorando e tal? Mas quando eu recebo esse carinho de vocês, gente, eu esqueço de tudo isso, eu falo, não, vale a pena mesmo, tem gente que quer aqui ver essa doidona falando. E eu queria mandar um beijo super, super, super especial pra essas leitoras aqui, gente, não é desmerecendo as outras, tá, pelo amor de Deus, é claro que não. Mas, essas aqui, sempre, 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 estão presentes em todos os vídeos, nas minhas redes sociais, e são aquelas leitoras, assim, que já conquistou muito o meu coração, sabe, que eu olho pra carinha delas e eu sei quem que é, eu lembro de histórias que já me contaram. Então, a primeira delas é a Luciene Santos, que sempre tá por aqui no YouTube, nas minhas redes sociais. Você é um amor, minha linda, e muito linda também, cara, eu só tenho leitora muito linda. A outra é a Joyce Ushowa, que também já pediu até pra fazer encontrinho na cidade dela, gente, mas eu não sei se eu consigo fazer encontrinho ainda não, será que tem gente que quer me ver em encontrinho? Eu não acredito muito nessas coisas. A Silvana Janone, que é sempre uma fofa, meu Deus, ela é muito fofa comigo, sempre que eu demoro pra liberar vídeo, falar que já tava com saudade, ou então que, meu Deus, agora meu dia ficou feliz, porque tem vídeo novo. Muito, muito obrigada pelo carinho, lindo. É claro também que eu não poderia me esquecer da Camila Oliveira. Tchela é uma das leitoras que me trata mais de igual pra igual, sabe, porque eu já falei em um outro vídeo pra vocês que eu não gosto muito dessas coisas de ficar me idolatrando e me colocando em um outro nível, não! Eu quero que vocês me tratem como amiga mesmo e a Camila, ela é simplesmente demais. É claro, a minha xará tem que ser boa pessoa. Muito obrigada pelo carinho e pela companhia aqui, viu, linda? Também quero mandar um beijo super especial pra Lívia Gomes, que também tá sempre compartilhando, dando ideias de vídeo, assim, maravilhosas. E a Jaciane Gomes, que também sempre tá falando comigo, principalmente da sua cachorrinha Francisca, que é igualzinha panqueca, gente. Eu fiquei horrorizada quando eu vi foto. Sabe quando você abre, assim, eu falei, gente, o que a panqueca tá fazendo ali? Então, muito obrigada, lindas, que vocês continuem aqui comigo e que eu possa sempre estar trazendo conteúdos que vocês gostem. E todas as minhas outras leitoras também, gente, vocês são super especiais. E eu quero sempre fazer isso, de vir aqui e retribuir todo esse carinho que vocês me dão, viu? Mandar essa energia boa e positiva. E é esse o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a brincadeira, e espero que vocês tenham dado risada, divertido o dia de vocês. Se gostou desse vídeo, é claro, não se esqueça de deixar o meu like aqui abaixo, que me ajuda muito e me faz muito feliz, tá? Se inscreva também aqui no canal pra acompanhar todos os outros vídeos que virão por aí. Me deixem comentários, que, gente, comentários é o que dá mais ânimo, sabe? É o que coloca a gente mais pra cima e faz ver que vale a pena mesmo ficar aqui gravando horas e horas, editando também horas e horas. E acompanhe nas redes sociais também, que lá eu sempre interage com vocês, estão sempre linkadinhas aqui abaixo no box de informações. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui até o final. Um beijo. E até o próximo. Tchau!